. Pô, ali tem uma mira 8x nessa casinha as vezes. Eu achei já. Caralho. . . . . . . . . Nossa falei que eu tinha uma mira 8x e lá o outro nem pegou o carro. E o outro já saiu correndo também de paraquedas. Porque ele morre para o apelado e sabe por que. . . . . . . E era bem aqui que tinha mira Ai, não achei não Caralho, sai fora, amigo Pega aqui, ó, munição Não, pode ficar que tá mesmo Peguei na base Ah, outro, quer dizer que é melhor que todo mundo Ó, é o seguinte, ó, vamos pra base, mas não tá save não, velho É, vamo, vamo, vamo Vai Verdade Espera aí, eu vou levar pra onde? Vou esperar, só o West tem uma arma Uma moto aí, ó Ixi Bora, galerinha do gol Vai Acho que o Jocker já tá lá Olha o Jocker aqui, ó O Jocker maldito, vamo batar ele quando chegar lá Eu puxei o paraquedas Caiu mais alguém com você aí? Não sei Ai Quem acredita que eu passo aqui sem bater Ai Vai batar não, vai batar não, caralho Vai batar não, caralho Pega lá Esse capacete é meu Cuidão Pega a mão, pega a mão de cá O Jocker vai ficar aí, pega Vambora Vambora Bama dele Aqui não, aqui não tem ele não É na outra aí Deixa uma aí, vai na outra Espero que vocês tenham gostado do meu serviço aí, deixa um joinha lá do meu É um Reaper, né Ele é rápido aí vai Obrigado Tem nada aqui Porra, não tem nada aqui, não tem nada Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Você pretende ir para o outro time? Bora Vai lá no próximo Vai pra mim, não Contrapela, fica lá na frente, hein E aí Vai... Boa 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 Caraca, como esse cara veio no limite de carro, velho? Vamos com bem da save já, velho. Esse carro do Jocker aí parece um carro daqueles antigos, velho. Mas é um carro, é um carro daqueles antigos. Será? É, porque ele é antigo, né? Eu falo assim, daquela época de... Daquela época que inventaram o carro, né? Para aí, que a minha gasolina acabou. Mamãe, o que é chão? Beijo, fantasma. Olha a raiva quando aconteceu isso, velho. Eu passei, tentei no colo do fantasma e saí para o outro lado. Olha, tira ali na direita. Vai da gente. Vai da gente. É, vai fechar lá. Vai no azul, pô. Vai no azul que é GG. Por quê? Tinha marcado os dois, então vamos ver quem que é GG. Vê quem tinha razão. Tá fechando o meio, velho. Tá fechando o meio, velho. Tá fechando o meio, velho. Tá fechando o meio. Tá fechando o meio. Tá fechando o meio. Tá fechando o meio. Tôарищ value. Que nada fechando o meio, velho. Igual, vaie. Olha só, olha as árvores, como é real O barack vai ter de contra cá Vai dar da direita Vai dar da direita 257, baixa, baixa Ó, tá chegando o carro aí Eu não tenho mira corta, velho Caraca que espiça, tá? O que? Qual o que? A mira Ah Até você Aqui em cima, a moto Opa, a moto, a moto Não pô, tá um copo Desculpa aí, explotar a nossa posição Foi mal Pô, você vai ficar aqui, velho É melhor ficar numa casa ali Cadê a mira? Tá aqui ó, aqui em cima Ó, carregador de SKS Estendido É, vai pra acertar eu aqui Ela não tá do outro lado Não curto ficar muito assim Tá aí no canto aí Aqui ó Tem que ficar naquela casa ali Aquela casa ali é melhor Ah, vai me deixar Puto Ocaut, ó Meu amor Tá fora, selicador no uso Tá muito moleque Vou usar, não vou usar Bala de doze não vou usar Bala de... Ó Levaram o tiro? Tiro aqui atrás, aqui em cima Pé, vocês não querem passar pra próxima casa não? Essa casa aqui tá muito da bosta Eu não curto ficar nem indo em casa assim muito O negócio é que... sei lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá pra onde veio o tiro Vamo Vai ficar mocado em casa assim Tanta graça Fica agoniado Fica agoniado Bora lá, eu quero ação Vamo morrer né Vamo morrer né É, ó papai Ó papai Papai vai aí Tiro as... apesar que ali deve ser uma cidade, não é? Pra ele ficar andando aleatoriamente assim, véi Que você tomar tiro não sabe nem de onde É... isso é... não, isso é verdade Isso aí... se não é morrer É verdade mesmo É culpa... do fantástico Se não é morrer não é verdade Se não é morrer não é verdade não É bem feio É que ali tem uma cidade Os cara tretou bem ali ó Vai vincar... ó tem cara lá na casa que mais tava ó Ô Lorecai Você sabe mano Fica aí atrás da pedra Você sabe, você tá atirando nos cara Eu tô falando pra você ir pra lá Então vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Pra cá, Lorecai Pra cá, já é Ai, deu tempo Deu tempo Calma, calma Eu dei o smoke aí Boa, boa chico O mon... O cara que atirou no C é lá onde Naitava Vem pra cá Lorecai, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, pega aqui o magic kit ó Segura Mas vem se curar aqui ó, vem Tá amor, tô no final aqui, relaxa Aquela casinha Essa árvore aqui ó, é pra nós nos proteger A árvore e o carro Os cara vai vim ali ó Aquela casa, não Aquela casa, não Nós tava viu, só pra avisar Cês querem ir pra uma casa então? Já que cês... Ah, eu tô suave Ah, eu também Que tá de boa Tô vendo se o cara Que eu tinha tirado ali vem Tá vindo não Capacete Pega com a vernice negativa aí Atrás da árvore Fica se mexendo, não fica parado não Tinha link aí Eu nem ninguém Tinha um cara aqui Mas ele não avanceu Tinha um cara aqui Ó, tem um time lá no 255W Ó É, sai, peraí Testei ele É, o cara daqui das costas não vai vim não Paradinha que cês vai ver É só nós ficarmos se mexendo e olhando todos os lados Porque se alguém avançar pega nós Ô Joker, essa casa da direita aqui pode ter praia viu Não tem ainda, mas eles vão avançar Aqui ó Aqui ó, tão vindo Tão vindo da casa que nós tava com o carro lá Tá vindo ó Ó lá, atrás da árvore ó Vamo pegar ele, atrás da árvore galera Acertou, calma Trás da árvore ali embaixo Tranquei ele Peraí que eu tô baqueado Peraí que eu tô baqueado Tira nele aí que eu vou pegar esse cara Olha, ele tá indo pelas árvores Não tem só um não É dois lá viu Ah, não dá não Não, pelo amor de deus meu filho fica chorando Joker, do sul tem Ô, tem cara indo com aquela casinha Tem aquela casinha de marqueira, lembra? Lá onde nós tava Onde o carro tava tem praia Só pra avisar Isso, ali mesmo Aí o nós tá na safe vei Só nós não deixa ninguém avançar vei Cadê esse cara aqui? Peraí Joker Ah mãe Joker, você tá ficando longe Joker Vamo ficar junto mano Não tem mais cura não Tem cara aqui ó Tem cara aí nessas árvores Joker, lá na casinha que você tava Eu sei Chupisco Vamo ver se não vai vir ninguém nas costas né Lá nessa aí Tá pra gente Tá pra gente Volta, volta Fala aí Fala aí O cara calma 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 O cara atirou dali também Tô vendo Tão vindo ali nas aves, de embaixo É mais contra eles, é dois times Já era, ganhamos, já ganhamos É o cara que tá na casa, ó, tá ali embaixo, tá ali embaixo Negativo Pegou, Jocker? Matei, matei Viu, chupisco, morri, hein, fi? É, moleque, segue a calça, não tá, não, rapaz, tá maluco, eu quero aceito aí Tá louco, fi? Você acha que eu dou ponta sem nó? Ô, nó sem ponta Ponta sem nó é da hora, hein? Tchau! 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 Tchau!